A Casa Nova tem uma variedade de produtos para você mobiliar e decorar sua casa. Muitos modelos de cama box você pode pagar em 10 vezes sem juros. Cadeiras e mesas para a área externa e interna com 30% de desconto. Banquetas a partir de R$ 128,00. Além de uma grande quantidade de tapetes, vários tamanhos e modelos a partir de R$ 200,00. Venha conferir a Casa Nova aqui no centro de Taubaté, na Chiquinha de Matos, em frente a Nápoles Móveis. Vem correndo pra cá!